Música Bom dia minha gente, são 10 horas e 53 minutos, estamos começando o programa da comunidade Você e Doutor Lá, tá fazendo o que uma hora dessas hein? Tem muita gente que tá preparando a gurizada aí pra ir pra escola Porque já começou o ano letivo aí nas escolas particulares E amanhã começa o ano letivo das escolas públicas hein? Trânsito vai ficando cada vez mais carregado e a gente precisa manter a tranquilidade Um ótimo dia pra você que tá aí preparando o almoço pro pessoal de casa Um ótimo dia pra você que tá esperando ansiosamente pelo programa da comunidade Pra receber as notícias, as informações de última hora Todas as dicas que a gente sempre dá todos os dias aqui a partir das 10h50 da manhã Quero mandar um beijo muito especial pro meu grupo, a minha trupe da DIRVIP Que tá assistindo o programa hoje, dando o maior prestígio pra gente aqui Um beijo pro Heleno Júnior, meu filho A tia lembrou de você hein? Heleno Júnior, pro Heleno pai, pra marida, Márcia Um beijo também pra Bebeinha, pra Bárbara Um beijo pra Paulinha que tá aqui em portada passando as férias com a gente Fazendo a nossa alegria, contando altas histórias E um beijo pra minha querida Zazinha também Zazita, beijo pra todo mundo, tá dado um beijo e depois pega no YouTube, grava no YouTube Grava e coloca lá no Instagram e marca, não esquece de me marcar Um beijo pra você da Zona Norte, da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Centro-Oeste Todo mundo que tá aí acompanhando a gente, todo mundo que tá ligado aqui no programa Vou mandar um outro beijo também especial Pro Paulinho, nosso querido Paulinho lá do comercial Que hoje também tá fazendo aniversário Um beijo, viu Paulinho? Vamos lá? Falar do nosso agora impresso de hoje Edição de número 1011 Aqui é o nosso agora impresso de hoje Só o que interessa, mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade E 25 centavos só, viu minha gente? Tá aí as notícias de hoje que a gente traz aí Essa dupla que vingou a morte de um traficante E executa o rival Foi um homicídio que aconteceu no domingo E ontem houve a vingança, infelizmente Tá aí, ó, matou e ficou fogo aí, trocado Vingou a morte do outro Foi um mata-mata danado Infelizmente é isso que acontece no mundo do tráfico de drogas Traz também o destaque do litro da gasolina em Manaus Vai até 63,65 centavos Você vê aí no rodapé em azul E hoje a gente também vai trazer uma matéria especial Sobre essa questão dos aumentos aí Dos derivados do petróleo Vai trazer pra você que tá aguardando E querendo entender esse momento que o Brasil tá passando Principalmente como eu vi hoje no Facebook de uma amiga Que ela dizia assim O governo faz um roubo na Petrobras E quem é que paga a conta? Nós E foi isso que aconteceu, né? Foi um roubo danado na Petrobras Que algumas pessoas aí fizeram Principalmente os administradores E aí quem tem que pagar agora a conta é a gente É Brasil, né? Vamos lá, vamos lutar pra que o nosso país Um dia melhore e seja mais correto e mais justo Vamos saber as informações também do nosso portal Vamos dar uma olhadinha aqui Como é que tá o nosso portal aqui? Tá no ar aqui, portal em tempo Traz aí essa situação do aumento da gasolina Traz uma série de informações aí em tempo real As ocorrências de hoje E você também fica muito bem informado Podendo ver as edições anteriores do nosso Jornal em Tempo Cadê? Nosso Jornal em Tempo que vai ao ar todos os dias Às 5h20 da tarde Às 5h15 da tarde Toda vez eu troco esse horário, né? Qual é, diretor? 5h20 ou 5h15? Pergunta do Master ali é 5h15? 5h15? Pronto, a Larissa tá corrigindo aí pra mim E a gente traz a edição de ontem Que já tá na internet Você tá conferindo aí, olha Eita! Tá aí, ó A edição de ontem com apresentação Da nossa diretora de jornalismo, Marcela Rosa Que traz as informações do aumento da gasolina E todo esse momento que a gente tá vivendo E claro, repercute aqui no nosso estado Brasil inteiro tá passando por esse perrengue Por esse aperreio E a gente também tá levando aí A nossa parte dessa confusão toda E também tem o nosso Agora O programa Agora E as edições do Agora Impresso E do jornal Amazonas em Tempo Você também confere todas as edições Esse é o nosso portal em tempo Online, as notícias em tempo real Você que tá aí do outro lado Fique ligado São 10 horas e 58 minutos Ligue e participe 3307-3951-3307-3952 O programa da comunidade O Agora, desta terça-feira Já está no ar Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri